E começou no último sábado a campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos. Até o dia 30 de agosto, todas as vacinas do calendário infantil vão ser oferecidas, além da suplementação da vitamina A. A meta é imunizar 14 milhões de crianças. Uma picadinha e o tradicional chororô. Mas tem criança com valentia de gente grande e que nem da agulha tem medo. Pais com filhos de até 5 anos devem comparecer aos postos de vacinação para verificar se as cadernetas estão em dia. Se alguma dose estiver atrasada, a criança é vacinada na hora. Estão sendo oferecidas todas as vacinas do calendário infantil, como as doses para a hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que combate o sarampo, a rubeula e a cachumba. Está sendo disponibilizada ainda a suplementação da vitamina A, destinada a crianças de 6 meses a 5 anos de idade, que moram nas regiões Norte e Nordeste e nos municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria das demais regiões. A vitamina reduz risco de morte e ajuda no desenvolvimento das crianças. Tem que ter sempre a vacinação para não ter nenhum problema, nenhuma doença. A gente tem uns três filhos e todos os três a gente sempre mantém esse padrão. A gente realmente preocupa muito com eles, então a gente não falha nunca. Evita muitas doenças, essas vacinas que ela toma. Para realizar a campanha, o Ministério da Saúde repassou a estados e municípios 18 milhões e 600 mil reais. A ação conta com 350 mil profissionais de saúde e 34 mil postos fixos de vacinação, além dos postos móveis. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do dia D de mobilização no último sábado, que marca o início da campanha. Em um posto de saúde de uma comunidade carente do Distrito Federal, ele vacinou algumas crianças e deu orientações aos pais. Leva a caderneta, se não tiver a caderneta, leva só a criança. Onde os profissionais vão ver todas as vacinas, são vacinas para quase 20 doenças que são oferecidas pelo SUS. E vão ver se a criança está com a vacina em dia ou não. O ministro ainda anunciou que já está disponível para tablets e celulares a caderneta de vacinação eletrônica. Além de facilitar o controle das vacinas que já foram tomadas, o aplicativo alerta os pais sobre o momento de levar as crianças aos postos de vacinação e dá detalhes sobre as vacinas. Mas a versão digital não substitui a caderneta de papel, que deve ser levada sempre ao posto de saúde. A do Heitor, de 10 meses, é até personalizada. Carinho da mamãe, que está sempre de olho na saúde do filho. Sempre atualizado, observar sempre, porque é um amor, é um carinho que a gente dá para o nosso filho.